Igreja de Jesus falando nisso, mais uma pergunta. Fernanda, você já recebeu três indicações ao Grammy Latino e ganhou dois. Como é pra você viver com toda essa repercussão? É normal. Não é. Claro que é, gente. É Grammy Latino, pelo amor de Deus. Gente! Você é a Anitta da música gospel brasileira. Meu Deus do céu, o Grammy Latino. Ele é um prêmio pra abrir portas pra eu falar de Jesus. Ok, mas você sabe o peso dele. Ele é pesado. Lá em casa são quatro Grammys, porque o meu marido também ganhou o Grammy por ser produtor. Toma essa, Igreja de Jesus. Você perdeu isso na produção. Pede perdão. São quatro Grammys. São dois meus e dois do Emerson. E o Emerson tem mais indicações ao Grammy do que eu. Porque também conta indicação, né? E o Grammy, assim, normalmente, as duas vezes que eu ganhei os Grammys, eu tava por uma causa especial, pelos perseguidos, por Mariana, quando tava embaixo d'água. Eu tava falando com a mídia sobre coisas importantes e perenes, aquelas que realmente importam. E eu ganhei o Grammy e dediquei a essas causas que eu gosto tanto, que eu abraço tanto, que são a minha vida. Então, pra mim, o Grammy é uma oportunidade de falar por aqueles que não têm voz. Mas você tem assessora, você tem empresários, você tem o Emerson, você tem todo mundo, tem uma produção por trás de você, você emprega pessoas. Então, tem a ver também a uma indústria, né? A indústria da música gospel, ela existe como qualquer outra indústria, porque vende, vendia CDs e agora vende streams. E isso a gravadora que faz. O cantor fica com 1.5%, 15%. Ah, mas você não acha que é pouco, não? É pouco, é muito pouco, né? Fica com 15% de tudo que a indústria é arrecada. Então, as pessoas acham que os cantores são milionários e eles têm números infinitamente menores do que os seculares, né? Por quê? Publicidade, você não pode fazer publicidade? Preconceito. Eu posso fazer publicidade, eu faço publicidade. Você faz? Preconceito, claro que sim. Não é todo mundo que gosta do gospel. Não é todo mundo que gosta. Mas quem gosta, ama. Quem gosta, ama. Consome tudo que você faz. Mas tem gente que nunca ouviu falar. Você tem uma loja de roupas para mulheres. Tenho, que cobrem o quadril, gente. Isso não é o máximo. Que o quê? Cobrem o quadril as minhas roupas. Poderia ser essa? Essa roupa poderia. Mas não é. Você tá na doutrina hoje. Você tá com os ombros cobertos, tá com a saia mais longuinha. Você tá... Ai, eu acho que eu não tô tão longa quanto você queria, não. Não sei, não sou eu que tenho que querer. É o Espírito Santo que tem que querer por você. O que que é essa loja? Me explica. Essa loja, ela ajuda. Parte da arrecadação dessa loja... Primeiro, ajuda os danoninhos lá de casa. Tem que pagar escola de criança, tem que pagar luz, tem que pagar gás. Tem que vir pra gente. E ajuda também ONGs como a Baluarte, que eu tô hoje aqui... Nós vamos falar disso. ONGs como a Baluarte, como a Mais, que apoia a igreja sofredora, como Portas Abertas. Então, a igreja em primeiro lugar. Essas roupas viram muita coisa. É sobre isso. É sobre isso. É sobre ajudar você, mas essa parte... E vende bastante? Você vende tudo. Vendo. Você vende muita coisa. Ué, mas não pode? Muito pode. Eu acho que você é uma ótima vendedora. Eu adoro as minhas roupas. Elas são prontas pra você ir pra igreja. Você acha que eu já não olhei, não? Eu futuquei tudo. Ah, se eu soubesse, eu tinha trazido pra você. Poxa vida. Esse blazer eu uso. Usa. Esse colar eu uso. Mas eu... Essa calça você usa? O quê? Com certeza. Só tem que cortar uns 10 centímetros de baía. Ai, meu Deus do céu. Você pode ficar nervosa com Jesus e ir lá começar a fazer sua baía. Mas eu gostei da camiseta. A camiseta da África, meu amor. Por que a África? Ai, por que não a África? A África porque eu já tenho o Brasil todo. O Brasil já me conhece. Eu já ajudo várias ONGs no Brasil, no Nordeste principalmente. E fala sobre a Fernanda filantropa. A filantropia. A filantropa. Vamos lá. Eu tenho um coração ligado a missões desde os 17 anos de idade. Isso não tem nada a ver em questão... Vamos lá. Uma pastora, a cantora, a escritora... E a filantropa. Exatamente. Sim. Eu acho que tá tudo meio junto. É uma sinergia entre elas. Isso é tudo meio... Sou eu. São fragmentos do meu eu. Mas é um trabalho diferente. São trabalhos, são colunas diferentes dentro do fragmento do eu. Então você pode enxergar a Fernanda Brum como um todo. É horrível falar na terceira pessoa. Eu nunca fiz isso. Também acho horrível. Parece meio soberbo, né? O Pelé, né? A Fernanda. É. Não. Mas você pode me ver como um todo. Eu sou isso tudo ao mesmo tempo. E agora? Equilibrando pratos. Equilibrando pratos, dando prioridade à família, dando prioridade à igreja, dando prioridade ao chamado. Mas se alguém disser pra mim que tem 100 crianças na Angola que acabaram de ser trazidas, foram tiradas do ambiente de guerra e que estão precisando de água e que se eu for lá e fizer um DVD, a gente consegue comprar um filtro. Eu consigo falar com o embaixador de Israel, que é meu amigo. Eu consigo falar com um presidente de uma empresa que tem caixas d'água, que vão conseguir... Você faz isso? Eu faço isso. Eu pego o telefone, passo a mão no telefone e ligo pra todo mundo. Qual foi a pessoa mais importante e difícil que você catou o telefone e te atendeu? Muitas pessoas importantes e difíceis me atendem. Embaixadores? Sim. Diplomatas? Diplomatas. Pedem sua ajuda também? Senadores. Pedem sua ajuda também? Pedem. Pedem. Porque você é uma diplomata, então. Claro que sim. Quantas ONGs já na África? Bom, eu abraço uma. É, mas eu sei que você... Uma de cada vez. Uma de olho, hein? Mas a Missão Mais, por exemplo, como é pra Igreja Sofredora, é pra 380 milhões de pessoas. Nossa. Então é um leque no mundo. A ONG da África hoje é meu foco, que é a Baluarte, do Marcos Freire. A ONG não é minha, mas eu abençoo essa ONG através de mídia social. Marcos Freire? Marcos Freire, cantor. Cantor, um jovem cantor. Um jovem cantor. Conheço. Já passei pra ele. Meu afilhado. Passa ou repassa com ele. Eu tava nesse Passa ou Repassa. Você tava com ele? É, amiga. A gente só não deu tortada uma na outra. Na outra, foi verdade. Tá ali o seu troféu que eu ganhei. Foi. Você ganhou. Eu falei, gente... Você saiu acabada de lá. Você saiu acabada de lá. É isso, é sobre isso. Do Marcos Freire, que faz um trabalho incrível na África. O trabalho dele é maravilhoso. Eu fui lá, gravei o meu 30 anos. Foi um presente de Deus pra minha vida. 30 anos de ministério na África, com 400 crianças como auditório. Você acha esse negócio de adotar a criança na África? O que você acha? Acho o máximo adotar em qualquer lugar. Linda. É isso. Em qualquer lugar. Você é direto? Adota. Você acha que eu tô tentando te pegar aqui? Eu não tô, não. Eu tô mesmo aprendendo mesmo.